São bactérias que causam doenças graves, invasivas, que deixam sequelas, perda dos membros. E agora, porque em 2030, os maiores de 60 serão maioria no Brasil. Exatamente. E o Brasil... Tá bem pertinho. Bem pertinho. E o Brasil será o país com o maior número de idosos do mundo. Com que estrutura? Bom, mas vamos lá. Calendário de vacinação. Vamos lá. Primeiro tem o do prematuro. O que é o prematuro? Perdi total. Ah, senhor. Prematuro. Então, o prematuro, ele nasce... Se o bebê já nasce suscetível, só tem os anticorpos que a mãe passou pra ele. E por isso que a gente vacina gestante, né? Se o bebê já tem isso, o prematuro... Muito mais. Além de todas as comorbidades que ele pode ter, ele não tem nem esses anticorpos. Exatamente. Então, comorbidade, né? Doença crônica, fragilidade, UTI, tudo isso aumenta a risco, em qualquer facitária. Aumenta a risco pra doença infecciosa grave. Ainda mais no ambiente hospitalar. Exatamente. Então, ele tá lá, fraquinho. Com seis, sete meses. Enfim. A prematura... É prematura. Quanto mais prematuro... Pior. Pior. Mais grave. E ele tem que tomar duas vacinas, assim que nasce, no dia que nasceu. Sim. Que a hepatite B e a outra não é vacina, é um anticorpo monoclonal que custa uma fortuna na rede privada, né? Então, a hepatite, a vacina do prematuro é a hepatite B. Isso. E tem uma... A hepatite B vai ser feita em todos os bebês que nascem, independente de prematuro ou não. Ele também vai tomar. O prematuro vai tomar. O que a gente vê é que, ah, não dá porque ele tá muito fraquinho. Ah, o contrário. É o contrário. Quanto mais fraco você tá, mais você precisa de vacina. Exatamente. E aí, ele faz a hepatite B e ele faz o anticorpo monoclonal que antes era o palivizumabe. Um nome bonito. Um nome feio, né? É, bonito. Mas é um anticorpo que já vem pronto. Contra o vírus sensicial respiratório. Muita gente conhece o VSR. O sensicial. O povo conhece. Ficou famoso. Mais ou menos. Tem gente que nunca ouviu falar, mas vamos lá. VSR. VSR. Tudo maiúsculo. Qualquer coisa você propõe. VSR. Então, VSR é um vírus que é altamente perigoso pra criança. Ele é a maior causa de hospitalização por infecção respiratória viral em crianças e no prematuro. Ah, é. Então, o que acontece? O prematuro não tem vacina VSR pra criança. O povo até confunde. Tem pra gestante. A gente não chegou no calendário dela. Ele vai tomar, antes era o Nisevimab, a saúde pública oferece, e esse ano chegou o Nisevimab, que é outro anticorpo monoclonal, que na rede privada custa 4 mil reais. Uma única aplicação. Mas também é dose única. Entendi. O Nisevimab eram cinco meses. Que são esses anticorpos pra reforçar. Já que a mãe não passou anticorpo pra ele... É dado esse anticorpo. Esse anticorpo. Que custa 4, 5 mil. O da mãe... Eu vou dar essa... Antes de falar... Ela vai tomar a vacina pra esse bebê nascer. Entendi. Mas eu falo... A mãe já... Tá. Quando tiver lá na gestação. Vamos falar nas crianças. Isso. Então, prematuro tem essas duas vacinas. Nasceu. Duas vacinas não, porque uma é anticorpo. É, hepatite B e o anticorpo monoclonal. Diferente das crianças que nascem antema, ele não vai tomar BCG. Ele só vai tomar BCG se ele tiver mais de 2 quilos ou quando ele completar... Assim que ele completar 2 quilos ou completar 1 mês de vida. Tá. Prematuro eu vou falar só isso, porque o resto é igual a criança. Tá. A única coisa que eu vou lembrar é que prematuro tem que vacinar no hospital. É. Assim que nascer. Não, e as outras vacinas. Ele vai seguir o calendário de vacinação da criança, exatamente o mesmo calendário. Eu vou te falar pequenas diferenças. Ele não pode sair daquela UTI... Sem as vacinas. Com 4 meses sem vacina nenhuma. E todas as vacinas são seguras pra ele. Perfeito. Muito bem. Inclusive, tem vacina... Por exemplo, essa vacina das células inteiras, a gente não faz... Na rede privada não faz mais em prematuro. Há muito tempo. Agora, o SUS oferece, pelo menos pra essas crianças, a vacina... De célula inteira. Não. A celular. Para as imunas, para as prematuras, ele usa a coisa da... A celular. A celular, que é o pedacinho da proteína. Porque a dor, a dor pode gerar uma descompensação. Não, um estresse também. Enfim, tudo é bem pensado e é seguro pra esse prematuro. O que não é seguro é ele ir em frente e... Sem ter essa proteção. A falta de mortalidade do VSR ir em prematuro... É alto. Tanto que o governo... O anticoupo é caro. E o governo nunca deixou de... Nasceu prematuro... Investir nisso, né? Bom, criança. BCG, ok. Que o prematuro não tomou. BCG é aquela, que é só no braço direito. Criança que você diz com quanto, assim, um mês? Nasceu. Ah, nasceu. Nasceu a termo. Não nasceu prematuro. Nasceu a termo, tá ótimo. BCG, hepatite B. Nasceu com mais de dois quilos. Aham. BCG é aquela que tem que ter uma técnica, né? Quem faz... Eu não sei fazer, não, tá? Tá. Quem faz, fica... Olha como a minha ficou linda. Sabe? É uma técnica intradérmica. Que aí vai fazer uma bolinha linda. Quer dizer que você fez certo. Não quer dizer que você não ficou a bolinha linda. Se ela não ficou linda, não quer dizer que não fez certo. Sim, mas ela não é intramuscular. Ela é intradérmica. Ela é intradérmica. É superficial mesmo. E ela é viva. Uhum. Então, é importante a gente falar, tem coisa que o povo não sabe mesmo. Dependendo do... Se a mãe toma remédios que vão imunodeprimir, a criança não pode... Usou na gestação, a criança não vai poder tomar BCG. Entendi. Então, é importante... Uma mãe que tem lupus. Se ela usa... Por exemplo, se ela teve que usar uma substância... Eu não vou dizer que se você tem lupus, não vai. Não. Se ela teve que tomar uma substância... Consulta o seu especialista. Mas pode acontecer. Que depende da dose. Da época que ela usou. O que ela teve que tomar. Se ela usou no início, no meio, no final da gravidez, usou a gravidez inteira, com a dose que eu, por exemplo... Não sei fazer, mas eu não sei avaliar. Sim, isso aí tem que ter um especialista. Para isso, Deus mandou o especialista. Em lupus, em doenças autoimunes. E em várias outras. Então, essa gestante tem que saber o que ela pode ou não pode. Bom, às vezes não dá para dizer não pode. E aí, se ela não pôde interromper, porque é uma questão de vida dela, o bebê não vai poder tomar... A BCG. A BCG, nem a vacina, que aí entra uma nova rotavírus. Rotavírus. Mudou. Chegaram dados. Só não vai tomar a BCG. Tá. A rotavírus, que é uma vacina oral. Que o prematuro não tomou, porque em ambiente hospitalar a gente não faz. A rotavírus, ele vai tomar. Que é uma vacina atenuada também, mas a gente tem dados mostrando que mesmo a mãe tendo tomado imunosupressor, esse bebê pode fazer. Pode fazer. Mas a BCG não vai fazer. Tá. Quando eu falar de gestante, me lembra de falar da lactante. Tá. Então, vamos lá. BCG, rota. Rota. Aí, isso foi a BCG ao nascer, junto com a hepatite B, que eu já tinha falado. Com um mês, ele faz a rota. Rota V. O ideal é fazer com dois meses, que ele vai fazer. Aí vem uma festa de vacina. Vem. Ele vai fazer a rota, que é quanto rota V. Rotavírus, ela é a diarreia que mais matava a criança no mundo. Não, mas tô lembrando que o povo pode não saber, né? É. Rotavírus, isso mesmo. Rotavírus. Agora tem outro. É. Estão atrás de vacina pro próximo. Nossa, era muita coisa. Fechava uma creche. É verdade. Fechava mesmo. Começava aquela diarreia. 95, muitas crianças estavam em casa e boa parte estavam internadas. Gente de nível alto, do ponto de vista econômico, de acesso ao hospital, etc. Bom, pneumo, que é hoje a maior causa de meningite bacteriana. Ele passou o meningo. É mesmo. Meningo, coca e pneu, só pro povo entender, são bactérias que causam doenças graves, invasivas, que deixam sequelas, paralisia, perda dos membros, enfim, não é bom ter. É, não é bom nem pensar. Não é bom ter. É, tem muita, tem muita, muita gente que teve e tem, tem Instagram, procura isso pra ouvir. Que é uma menina maravilhosa. Ela não tem as duas pernas e os dois braços. Por conta da meningopneumo? Da meningopneumo.